Sabe aquele seu modificador que parou de sair, aquela fumacinha? Pois é. Vou mostrar para vocês como resolver. No meu caso aqui, esse aqui da minha esposa, ele parou de sair. E ela, na tentativa de corrigir, acabou colocando a caneta e rebentando o piso elétrica. Não sei falar isso não direito, não. Vou mostrar para vocês um passo a passo de como fazer a manutenção dele. Nós vamos precisar de uma chave Philips pequenininha. São seis parafusos no total. Remoção. Então nós vamos remover esses parafusos. E após a remoção desses três parafusos, principalmente, nós vamos desligar a pastilha. Essa pastilha, no caso, eu comprei ela na Shopee. Ela me custou R$22,00 cada uma. Aí você me pergunta, é mais fácil comprar um novo? É, é mais fácil. Mas o canal aqui é curiosidades. Então nós vamos mexer. Então nós vamos comprar e vamos consertar. Então aí, ela está no cantinho aí. Você vai desligar. Só puxa, não tem segredo. Puxou. Essa outra eu já optei por não tirar. Não vou mexer com isso não. E lá no fundo também tem mais três parafusos. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque não demora nem lá. Após a remoção do último parafuso, a gente consegue tirar esse suportezinho e a pastilha já está no fundinho. Ela está encapsulada. Vocês vão ver que mais para frente eu esqueço de colocar essa cápsula aí. Mas ela está encapsulada. A gente retira. E olha só o detalhe de como ela rasgou. Então, como ela trabalha com vibração, não vai funcionar. Então, nesse caso meu aqui, é uma de 16 milímetros. Estou tirando aí e mostrando para vocês. Se você medir ela aí, vai estar 15 milímetros. Mas, na hora de comprar, você vai comprar de 16 milímetros. Ela já vem também com silicone externo, que facilita bastante para a gente aqui. Então, vou tirar ela da embalagem e mostrar para vocês a diferença entre as duas. A novinha, a que está funcionando, que chegou nova. E a velha, veja só. Pegando as duas, olha só a diferença. Do lado esquerdo está nova, do lado direito está velha. É perceptível o furo. A lado esquerdo nova está com silicone e do lado direito eu já tirei. Então, eu vou fazer um teste agora. Vou fazer uma montagem. Esse cabinho tem um pouquinho menor. Vou fazer uma montagem aqui e já vou fazer o teste diretamente na água. Veja só. E aí Legenda Adriana Zanotto Tudo funcionando, vamos partir para a montagem. A montagem é exatamente da mesma forma que a desmontagem, porém invertido. Então, até chegar ao final aqui, até chegar ao teste, eu vou acelerar para que seja um vídeo mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto A montagem feita estava saindo muito pouca fumaça, não faz sentido. E após o tempo, essa fumacinha bem pouca saindo, por cima da pastilha ficava com muita água e isso fazia que ela parasse de soltar a fumaça. Bom, me dei por vencida, falei assim, pode ter estragado outras coisas aqui, mas depois que eu parei de gravar, eu falei assim, deixa eu ver se tem outras coisas a serem feitas. Aí, eu descobri isso aqui. Vocês viram aí que não saiu muita fumaça, né? Muito vaporzinho. Por quê? Vou explicar o que eu fiz. Essa pecinha tem uma ondulação, tá vendo? Desse lado pra fora e desse lado pra dentro. O que eu fiz? Eu coloquei dessa forma, encaixando assim, ó. Então, essa parte de cima e essa parte de baixo. E começou a sair aquela fumacinha boba. E aquilo ali ficou na cabeça. Fizinho, ó, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Inverti. E a partir do momento que eu inverti, o vaporzinho saiu melhor, né? Conforme o vídeo a seguir. Então, o jeito correto de colocar é com essa ondulação, né? Pra fora, pra dentro do equipamento e essa ondulação interna pra fora do equipamento.